O pequeno Nicolas nasceu em plena rodovia Fernão Dias, no sul de Minas, durante a madrugada desta sexta-feira. Para que o filho pudesse chegar ao mundo, a mãe de Nicolas contou com a ajuda muito importante de uma equipe médica da concessionária artéria. Camila de Lima estava sendo encaminhada de ambulância digestiva para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, quando entrou em trabalho de parque e o destino precisou ser desviado, como conta o médico Daniel Neves Santos, que realizou esse parque. A ocorrência desta madrugada foi muito especial para nós. Diferente do que habitualmente acontece, em que nós somos acionados através do número 0800 de uma central, o acionamento desta vez foi pessoal, com a ambulância da Prefeitura Municipal de Estiva parando em frente à base e os seus componentes solicitando nosso apoio, pois havia uma gestante já em trabalho de parto. Imediatamente, essa gestante foi transferida para a nossa viatura de suporte avançado de vida e deslocamos para o PS de Pouso Alegre a sua maternidade. Durante esse deslocamento, ela apresentou o trabalho de parto franco, sendo necessária a intervenção da equipe, que posicionou a viatura em local seguro e efetuou toda a assistência ao trabalho de parto, para assim continuarmos com mãe e filho até a maternidade do pronto-socorro do Samuel Libânio. Ah sim, toda a nossa equipe ficou muito feliz em poder participar de um momento tão importante na vida de uma mulher, que é o nascimento do seu filho. E do condutor Emerson. Segundo Arteres, ao longo dos 15 anos de concessão, esse foi o 36º parto atendido pela concessionária, isso na rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Independente de qualquer base que o usuário parar, ele vai saber que ali existe a presença de uma equipe muito bem treinada, tanto na parte de emergência clínica, obstétrica e traumática. Sempre que houver necessidade, o acionamento é através do nosso 0800 28 30 381. E a dica é, pare em local seguro para fazer o acionamento do serviço de emergência ou procure as nossas bases mais próximas da rodovia.